Oi gente, tudo bom com vocês? Voltei gente, e agora eu vou me pesar, acabei de acordar, olha a alegria da amiga aqui, tô mais feliz porque eu acordei. Então gente, eu vou me pesar e vou ver né, o que foi que deu o resultado de ontem. Ah gente, ontem eu comi batata frita, o restinho que tinha sobrado do outro dia, aí eu comi batata frita e tomei abacatada, só isso. Então, provavelmente eu tenho aumentado porque eu juntei o carboidrato com a gordura. Ah meu Deus do céu, hoje não tem negócio de jacada, hoje é domingo, mas não tem jacada, já já quei no sábado já. Jacada gente, não compensa a gente comer, porque você passa a semana todinha daquele jeito né, e aí no sábado você tira pra comer alguma coisa que gosta. E não foi nem que eu tirei não, porque apareceu mesmo do nada essa batata aqui. Minha menina ganhou, então aí eu comi, mas por mim eu não tinha comprado nada pra jacar não. Agora eu com jacar agora só no outro domingo, no outro domingo eu vou jacar porque é o aniversário da minha menina, e aí tem jacada mesmo com gosto. Então gente, vou passar essa semana toda o dia na rédea pra domingo com o meu aniversário. Então gente, aniversário não gente, comemoraçãozinha. Então vamos lá, vou virar a câmera, vamos ver como que foi né, o resultado. Gente, meu céu! Dessa vez eu aumentei 200 gramas. Talvez se eu tivesse comido só tipo uma proteína e a batata não tinha engordado tanto né. Ai Jesus, mas tá bom. Segue a semana, quando for no domingo é comemoração, aí pronto. Vai dar certo. Eu creio que vai dar certo. Com fé, com força e foco vai dar certo. Então vamos ver o que é que eu vou comer hoje. Vai dar uma hora gente. Aí eu fiz uma galinhadazinha. Vou mostrar aqui. com arroz integral. Aí eu tô comendo aqui né. Tem pessoas que fizer melhor comer o frango e com uma saladinha e tal. Gente, eu tô tão abusada de salada. Eu recebi meu dinheiro e ainda não fui comprar salada porque eu tô abusada. Eu tô vendo a hora que eu vou comprar e vou deixar estragar. Tô muito abusada. Eu prefiro comer frango purinho do que eu comendo salada. Eu gosto de salada, mas eu abusei gente. Porque eu comi muito. Dois anos comendo salada crua direto, direto, direto. A pessoa sabe o que passa. E era pura com frango que eu comia. Não tinha esse negócio de arroz, feijão, macarrão. Não. É só salada crua. Um pedaço de frango dentro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Bom, deixei esse pouquinho aqui, mas porque com arroz integral, gente, é a força, eu não gosto não. Mas eu como porque é o jeito. Mas hoje nem integral era pra mim comer, acredita? Não era. Mídia teimosa, mas só que também essa aqui vai ser a minha única refeição. Logo dizendo, não vou comer mais nada. Mais tarde eu vou malhar. E hoje deu. Gente, vou tomar limão agora. São sete e meia. Tomar limão e já vou malhar. E aí amanhã vamos ver o resultado, né? Aí gente, prontinho. Agora vou malhar. Vamos lá comigo. Ai gente, já comecei aqui, né? É a câmera. Vamos lá, né? Uma hora de luta. Às vezes eu passo, gente. Às vezes eu passo dez minutos, vinte minutos. Porque eu começar a assistir e me esquece. Aí quando eu olhar tem passado e eu acho que é bom. Então gente, já deixa o seu like aí. Compartilha o vídeo, viu? Inscreve no canal. Amanhã a gente vê o resultado disso aqui. Tchau. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.